O prefeito de Águas de São Pedro é afastado do cargo pela Câmara de Vereadores. A comissão processante vai investigar compras supostamente irregulares feitas pela administração pública. O levantamento da Secretaria de Estado da Saúde revela que a cada dia, em média, seis paulistas são atendidos em hospitais, vítimas de ataques de abelhas. Piracicaba e Campinas lideram o ranking de pessoas atingidas. Poupa Tempo de Campinas vai passar a atender com hora marcada as pessoas que precisam tirar carteira de habilitação. E uma iniciativa que promete ajudar na inclusão social. Em Vinhedo, moradores participam de situações reais vividas por aqueles que têm algum tipo de limitação. Agora, no Bando da Cidade. Boa noite. A troca de medicamento observada minutos antes de uma cirurgia na última sexta-feira no Hospital Mário Gatti, em Campinas, já está sendo investigada internamente. Os responsáveis pelo erro devem ser punidos. A sindicância que vai apurar em que circunstâncias o remédio foi trocado deve ser concluída em 45 dias. A diretoria do hospital vai ouvir os coordenadores do pronto-socorro, do centro cirúrgico e da farmácia, além de outras pessoas envolvidas. Até a prova contrária, esse produto não deveria estar lá naquele local daquela maneira. E os responsáveis por ele estar lá vão ter que ser encontrados. Isso varia desde uma advertência verbal, uma advertência por escrito, uma suspensão das funções ou até uma exclusão a bem do serviço público. O remédio que deveria ser utilizado no procedimento cirúrgico em uma criança é este anestésico, chamado Sevorani. Ele fica armazenado e lacrado no armário da enfermaria do Hospital Mário Gatti. O conteúdo geralmente rende de cinco a seis operações, mas na hora da cirurgia havia formol no frasco da anestesia. Mesmo se o anestesista fosse cego, pelo cheiro ele jamais aplicaria uma anestesia inalatória utilizando formol. Não teve problema nenhum, não aconteceu nenhum dano para o paciente, mas isso é uma não conformidade que, a nosso ver, é uma não conformidade grave. Em uma ação emergencial, o hospital determinou que todo medicamento passe por controle especial na hora em que o frasco for descartado. E ainda, que funcionários e enfermeiros chequem e rechequem todo o material que vai e volta do centro cirúrgico. A Secretaria de Saúde de Campinas afirmou que não vai se pronunciar sobre o caso por se tratar de um problema interno do Mário Gatti. E depois, a sindicância será encaminhada para a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura. Um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde revela que, a cada dia, em média, seis paulistas são atendidos em hospitais, vítimas de ataques de abelhas. Piracicaba e Campinas lideram o ranking de pessoas atingidas. Até agora, já foram mais de 400 nos dois municípios. De janeiro a julho deste ano, foram registrados 1.291 ataques em todo o estado de São Paulo. Campinas e Piracicaba lideram o ranking, com 218 casos cada. As abelhas são consideradas animais peçonhentos por causa do veneno que existe no ferrão. E o efeito dele varia de organismo para organismo. E depende do número de ferroadas, se a vítima é alérgica e do tempo para buscar auxílio médico. Por isso, ao ver uma colmeia, as pessoas devem tomar alguns cuidados. O que não deve fazer é se aproximar das abelhas ou tentar espantar elas. Nem matar por conta do meio ambiente. As abelhas têm uma importância muito grande na natureza e não devem ser matadas, não. Devem ser preservadas. Em situações com número pequeno de picada, a indicação é que a pessoa faça a remoção dos ferrões que ficam aderidos na pele o quanto antes. Se ver que o quadro está evoluindo, se for, no caso, uma pessoa alérgica, uma criança, uma pessoa mais debilitada, encaminhar um serviço médico. No caso de muitas picadas, o ideal é já levar a pessoa a um serviço médico para ela ser acompanhada e tratada. A maioria dos ataques acontece em áreas rurais, mas o Centro de Controle de Zoonoses de Campinas registra cerca de 120 pedidos de retirada de colmeias na cidade por ano. Nós aqui do CCZ fazemos a remoção em vias públicas e prédios públicos, ou em situações que a gente avalia um alto risco de acidente. Então, nós vamos até... é um período noturno, agendamos para ir no local e fazemos a remoção. Em algumas situações de final de semana, feriados, que a nossa equipe não trabalha, o bombeiro pode ser acionado, quando estiver ocorrendo ataque de algum enxame, para que ele vá até o local, não só o bombeiro, defesa civil também, para que o risco seja eliminado. Em residências particulares ou propriedades particulares, a gente orienta a população a procurar uma mão de obra especializada. Em todo o ano passado, das 2.080 pessoas atacadas pelos animais no estado, três acabaram morrendo. Este ano, só nos sete primeiros meses, já foram registradas quatro mortes. Um levantamento da Polícia Civil revela que é cada vez maior o número de casos envolvendo maus-tratos de animais em Campinas. A estatística preocupa autoridades que cuidam do assunto. Os números impressionam. A quantidade de denúncias de maus-tratos aos animais já ultrapassou a de 2011. Nos sete primeiros meses de 2012, foram registrados 721 casos, contra 683 em todo o ano passado. A média mensal de ocorrências relatadas de crime contra os animais é 80% maior do que em 2011. O número deste tipo de crime na cidade perde apenas para os casos de drogas e violência doméstica. As pessoas aqui da cidade de Campinas, eu percebo assim, que eles têm um amor muito grande pelos animais. Então, talvez por essas razões e pelo fato de nós estarmos dando respostas rápidas à situação dos maus-tratos, as pessoas têm denunciado diariamente essa situação. A União Protetora dos Animais também percebeu esse aumento. O diz que denúncia tem sido o principal meio para que a Polícia Civil tome conhecimento das ocorrências. Se o ato estiver acontecendo naquele momento, ela tem que acionar a Polícia Militar, porque a Polícia é a repressora. Se já ocorreu, aí sim ela tem que procurar a Delegacia de Proteção dos Animais aqui em Campinas para poder fomentar uma ação lá com o delegado de polícia. Somente em julho e agosto, três casos ganharam repercussão. No último domingo, um cachorro da raça Rottweiler foi espancado em Campinas. Ele sofreu diversas fraturas na cabeça e na coluna e foi resgatado em estado gravíssimo. No começo do mês, um homem colocou fogo em dois filhotes de cachorro na região do Campo Grande. Hoje, eles estão sob os cuidados da UPA e passam bem. Já em julho, um outro caso virou notícia em todo o Brasil. Uma cachorra foi ferida na porta de um hotel em Campinas por um produtor do cantor Tiaguinho. Ele assumiu ter jogado uma bomba no animal. Casos como estes são considerados crimes. Por isso, é importante a população denunciar para que os autores não fiquem impunes. A punição é a pena de detenção de um a três anos. E nesses casos, é pelo procedimento do Judiciário Especial Criminal. Você faz um termo círculo distanciado de ocorrência policial para ter maior celeridade junto ao Poder Judiciário. E veja ainda hoje, carro de R$ 150 mil é retido em Campinas. Veículo usado foi trazido dos Estados Unidos em 2010.